O ambiente do Grêmio está assustado com a primeira derrota da equipe na temporada. A desvantagem no placar contra o Ipiranga preocupou. O técnico Renato Portaluppi, inclusive, mostrou um certo abatimento na sua entrevista coletiva. Não só pelo resultado, mas também pelos desfalques. E eu converso com você sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da OneFootball. O aplicativo gratuito e maravilhoso. Os caras são realmente muito bem informados. Eu já coloquei um link na descrição deste meu vídeo. Clica lá, baixa o aplicativo da OneFootball. Reta final dos campeonatos estaduais. Todas as principais ligas da Europa. Bundesliga, o campeonato alemão, tem transmissão da OneFootball. Libertadores da América, Copa Sul-Americana, mercado de transferências, matérias especiais. Tudo isso e muito mais da OneFootball, que patrocina este meu vídeo. Eu roda a vinheta em nome de OneFootball. A gente fala das dificuldades e preocupações do Grêmio para o segundo jogo contra o Ipiranga. Observem os problemas do Renato dentro de campo. Kahneman suspenso. Não joga contra o Ipiranga sábado, quatro e meia da tarde, na arena. Carbacho e Vidya Sante, convocados. Desfalques certos. Fábio, lateral direito. Cristaldo, o cérebro da armação das jogadas. E Pepe são dúvidas. Diria para vocês que Pepe e Fábio, muito provavelmente, desfalques. O Cristaldo, a gente não sabe a intensidade. Porque foi antes mesmo do jogo em Erichim contra o Ipiranga. Há um sinal roxo aparecendo no painel tricolor. Eu acho que ainda o Grêmio é favorito para disputar o título do Campeonato Gaúcho. Mas também não vejo tanta barbadinha. Porque o Grêmio vai jogar contra um time bem montado pelo Luizinho Vieira. E vai jogar também contra o relógio. Contra a ansiedade. Contra o nervosismo. De quem tem que fazer dois gols de diferença para evitar a decisão por pênaltis. Se vencer por apenas um gol, 1x0, 2x1, 3x2. Decisão da vaga nos pênaltis. O que, em princípio, não interessa ao Grêmio. O Ipiranga tem esta vantagem. Porque virou o jogo neste domingo, no Colosso Alagoa, de 0x1 para 2x1. Mas os problemas do Renato não são apenas do ponto de vista de montagem da equipe. E especialmente do seu meio campo. Este é um problema sério. Porque o Grêmio tem vencido os seus jogos. E dominou o Internacional no Granal da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Neste setor. Com Pepe, Carbacho. Jogando ali. Vigia Sante acabou saindo no começo do Granal machucado. Com o Cristaldo. Com a participação do Luizito Soares. Jogador muito inteligente. Ah, Menegas, mas errou dois pênaltis consecutivos. Acontece, faz parte. Mas é um jogador muito inteligente. É um definidor. E fez o gol em Elixim. Então, o Grêmio vai terá o seu meio campo, muito provavelmente, com desfalques. Já é certo que Carbacho e Vigia Sante. Se perder o Pepe, complica mais ainda. Então, o seguinte. Não é o problema só da desvantagem. Não são os desfalques. Falques é uma mecânica de jogo de Renato em que ele não tem peças de reposição. É isso que ele terá que superar nesta semana para remontar o Grêmio, talvez usando homens de lado, porque não tem no seu grupo jogadores com a característica, por exemplo, do Carbacho. Não tem jogador com a característica do Pepe, que até pode substituir o Cristaldo e fez isso bem durante 31 minutos ontem em Elixim. Mas se o Cristaldo não puder jogar e nem o Pepe, fica complicado. Mas eu penso que o Cristaldo talvez tenha alguma condição. O Grêmio não poderá ter ansiedade de marcar os dois gols. O Grêmio terá que administrar isso, porque sabe que do outro lado tem um time que sabe jogar, que é um time cerebral, que é um time que sabe virar um jogo em desvantagem. E a gente lembra daí do jogo deste domingo lá em Elixim, onde o Grêmio foi amplamente superior, o Luizinho Vieira fez uma alteração no time, abriu homens de lado de campo, atordoou o sistema defensivo e acabou virando o jogo para 2x1. E o Ipiranga poderia, inclusive, ter feito um terceiro gol, que no detalhe acabou não se concretizando. O Grêmio é favorito? É, mas vai ter que contar com a força do seu torcedor, com os jogadores jogando os dois tempos, e não como aconteceu no primeiro jogo, em que o Grêmio jogou apenas 45 minutos, e não desperdiçando todas as oportunidades. Assim o Grêmio terá que se comportar para confirmar o favoritismo e chegar à finalíssima de mais um Campeonato Gaúcho. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Está aqui o meu Instagram, ó, Meneghete Jornalista, me acompanhem lá também. O vídeo é para o aplicativo da OneFootball, maravilhoso, gratuito, tem link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. É só clicar ali, já baixa gratuitamente o aplicativo da OneFootball, está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E aí, gurizada, vocês terão todas as informações, as principais ligas europeias, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão chegando em seguida, transmissão do Campeonato Alemão, a Bundesliga, reta final dos estaduais, mercado de transferências e matérias especiais na OneFootball. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.